O presidente Michel Temer participou na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, da abertura da Expo Zebu, a maior feira de gado zebu do mundo. Esta edição da exposição comemora 80 anos do registro genealógico das raças zebuínas e trata sobre a valorização de carne e do leite de zebu. A expectativa da Associação dos Criadores de Zebu é receber 300 mil pessoas até o dia 6 de maio e movimentar cerca de 170 milhões de reais neste ano. Vamos ver como foi a participação do presidente na abertura da feira. Eu quero registrar em primeiro lugar, logo nesta palavra inaugural, um agradecimento muito especial ao Arnaldo, porque ele teve a delicadeza, a gentileza de premiar-me com o título de sócio honorário da PCZ e até com uma gentileza extraordinária ainda. Que foi conferir-me o número 80. Eu sou o 80º, comemorando, portanto, os 80 anos da BCG. Eu quero agradecer muitíssimo esta sua delicadeza. dizer, viu, Rodrigo, uma palavra em relação ao Paulo Piau. Você viu que o Paulo Piau agradeceu, Marcos Montes, inúmeros projetos que nós aprovamos, gestos que nós fizemos ao longo do tempo, mas deixou muito legitimamente mais três pedidos. Pedidos que dependem do Executivo e do Legislativo. Eu acho que nós dois podemos prometer que nós vamos nos empenhar nisso. Tenho certeza disso. E, aliás, a propósito disso, meus senhores, meus senhores, nessas palavras muito rápidas, eu quero dizer que tudo que foi feito neste nosso governo, que ainda não completou dois anos, completará dois anos no dia 17 de maio, mas tudo foi feito numa parceria extraordinária entre o Executivo e o Legislativo. Pela primeira vez, Nisan, nós fizemos com que o Legislativo não fosse um apêndice do Executivo, mas, ao contrário, que fosse um parceiro do governo e que pudéssemos governar juntos. Não foi outra razão pela qual nós chegamos até aqui, fazemos as reformas essenciais para o Estado brasileiro. E com uma rapidez estupenda. Foi essa parceria que nos permitiu, eu não vou aqui relacionar tudo aquilo que foi feito, eu acho que estenderia demasiadamente a minha fala, mas os senhores e as senhoras sabem, e já mencionaram aqui, tudo aquilo que foi feito ao longo do tempo, especialmente na área do agronegócio. A todo momento, nós fizemos isso. Interessante, eu tenho como inspiração para esta liberdade de iniciativa, para este prestigiamento do agronegócio, da agropecuária, eu tenho precisamente a ideia que nasceu em Minas há muito tempo, com Tiradentes, quando ele, ao pregar a Inconfidência Mineira, teve como símbolo a palavra liberdade. E a liberdade não era apenas, naquele significado, uma liberdade de natureza política. Era uma liberdade de ação das pessoas, uma liberdade de ação das instituições. Por isso que nós, e o Rodrigo mencionou isso, nós somos muito favoráveis à mais ampla liberdade de iniciativa, ao direito à propriedade, sem esquecer, naturalmente, os direitos sociais. Vejam que, no âmbito dos direitos sociais, nós também promovemos feitos extraordinários. Aliás, eu quero lembrar aqui uma coisa que o Nisango Anais disse, logo no começo do meu governo, quando eu fiz pela primeira vez uma reunião do Conselho Econômico e Social. Ele disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo o que o Brasil precisa. E eu fiz. Eu fiz porque, de fato, o Nisango, que é um grande publicitário e um grande, enfim, um sujeito habilitado a essas questões do marketing industrial, comercial, político, ele percebeu uma coisa que nós todos percebemos. Quando você está em campanha eleitoral, muitas e muitas vezes, você evita certas falas, certas dicções, não é? Porque, enfim, teme perder voto. Ah, se eu falo isso, eu perco o voto daquele setor. Eu não tinha o que perder. E, por isso, ele fez essa frase e, por isso, nós pudemos fazer o que nós fizemos pelo nosso país. Eu não vou, hoje, até eu digo aos senhores e as senhoras, que eu estive muito recentemente em Lima, no Peru, na chamada Cúpula das Américas, e lá havia cerca de 18, 19 chefes de Estado e de governo. E lá eu pude perceber, Toninho, digamos, a visão muito otimista do nosso país. Mas as pessoas têm uma visão desses dois anos, sendo certo, vou dar um exemplo aqui do nosso presidente Macri, que me disse, senhor Temer, como é que você conseguiu uma inflação de menos de 3%? Nós temos uma inflação de 25% ao ano, está difícil reduzir. Como é que você conseguiu a reforma que ele chama de laboral, a reforma trabalhista? Nós estamos lutando há nove meses, Marcos Montes, Júnior César, Franck. Não conseguimos porque os sindicatos, enfim, com muita legitimidade, são muito fortes e não conseguem modernizar a legislação trabalhista. Como é que você conseguiu que o agronegócio, mas aí não dependeu de mim, aí dependeu aqui uma homenagem especialíssima, Arnaldo, a vocês que trabalham na área da pecuária, do agronegócio em geral, que tem sido um dos sustentáculos do PIB brasileiro. Isto que o Toninho disse, não é? Toninho disse, olha, no passado era 3,6%, no passado menos, negativos. Hoje, neste ano, já foi um a mais, ou seja, evoluímos 4,6%, tiramos do negativo e colocamos no positivo. E neste ano ainda, a tendência, possivelmente, é chegar a 3% do PIB. Isto reconhecido pelas entidades internacionais. E tudo isso, volto a dizer, e aqui a minha homenagem especialíssima, se deve ao agronegócio brasileiro. Não fossem os senhores dedicados a isso, não é? Não fosse, digamos assim, ontem ainda eu recebi o presidente Pinheira, do Chile, e no discurso dele, ele disse, olha, nós temos a vantagem hoje de termos os mesmos princípios, Chile, Brasil, Argentina. Nós temos os mesmos princípios, que é o princípio da livre iniciativa, o princípio da liberdade para agir, o princípio do cumprimento das instituições, porque se você não tiver cumprimento das instituições, como aqui foi dito, você desorganiza a sociedade. E por isso que, em todo momento, eu digo, olha, nós precisamos a todo momento ter muito presente a ideia do cumprimento muito efetivo, muito forte, muito significativo, da ordem normativa, da Constituição brasileira. Quando você sai do texto da Constituição brasileira, você desorganiza a sociedade. E, olha, vou dizer a vocês, a nossa Constituição, por isso que ela está vigente há 30 anos, espero que continue mais 200 anos, ela prestigia a iniciativa privada, prestigia o direito à propriedade, prestigia o agronegócio e prestigia também os direitos sociais, tanto que tem um capítulo especial para os direitos sociais. E nós não temos nos ouvidado disso a todo momento. Eu estou aumentando, por exemplo, o valor do Bolsa Família, que é um direito social. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos reincluir, incluir as pessoas na vida social brasileira. Mas eu falo com muita satisfação e, por isso, quando o Arnaldo, o Paulo Piau e todos foram me convidar, eu disse, olha, estarei lá com muito gosto. Até porque a minha origem é uma origem interiorana. Eu sou de uma pequena cidade de São Paulo, chamada Tietê, e vivia numa chácara. Claro que não tinha o tamanho deste parque, era um pouco menor. Mas eu me lembro que o meu pai tinha lá um boi zebu. Ele criava zebu, poucos, claro. Não como o Arthur Lira, que tem milhões e milhões de cabeças de gado. Mas tinha umas poucas cabeças de gado, que era o orgulho, Franklin, da atuação do meu pai. E foi precisamente isso, depois de muito esforço que ele fez, dos oito filhos, ele conseguiu mandar quatro para fazer direito. Eu sou o último e apreciaria que ele estivesse vivo para me ver aqui, não como presidente da república, mas me ver homenageado por um setor que faz o progresso do Brasil, que é o setor agropecuário. Meu sucesso, senhoras e senhores. Obrigada.